Você vai acompanhar agora o drama de uma comunidade de Calcaia na região metropolitana que sofre constantemente com a falta de abastecimento de água. Muitas famílias passam até duas semanas sem receber água e quando vem é de má qualidade. Escura, barrenta e com mau cheiro. Este era o estado da água que chegou nesta terça-feira às casas da comunidade Sítios Novos depois de 15 dias em falta. A gente vai fazer uma comida, bote, tempero, botar. Fica ruim, ruim a comida, não presta comida. A água que abastece a comunidade vem do Açú de Sítios Novos por meio deste canal. Percorre uma distância de cerca de 3 quilômetros, mas de acordo com os moradores fica poluída ao longo do caminho e já chega aqui em condições duvidosas. O canal é aberto, não é coberto. Aí lá de cima, o povo lá bota o gato pode, bota cachorro, rebola cachorro morto dentro, rebola lixo. Tem vezes que quando chega na casa, tem vezes que é tratado, chega na casa é entretratado, mas tem vezes que não é não. Nós flagramos o momento em que um cachorro se banhava nas águas do canal e encontramos muito lixo. Mesmo com a péssima qualidade da água e a falta constante de abastecimento, as contas, segundo quem vive aqui, chegam pontualmente. Eles alegam que a cobrança excede o consumo. Está aqui, varia. De 59, de 62, de 87, de 42, a gente tem que pagar. Todo mês. Quando ligam para a Cajé se cobrando providências, os moradores dizem que escutam respostas desencontradas. Ele diz que o problema é a bomba, é a bomba que deu um defeito. Aí eles levam a bomba de água para consertar, só que a bomba vai consertar, aí o conceito que eles fazem é só o provisório, não estão em dar o prego. Na central lá eles me falaram que aqui não constava lá nenhuma falta de água, né? E eu ligava todos os dias, todos os dias e nada é resolvido. A Cajé se informa que a falta de água em sítios novos foi causada por um problema técnico que já foi reparado. Quanto à reclamação da cor da água, a companhia informa que devido à suspensão do abastecimento, ocorrido do dia 5 até ontem, as tubulações acumularam resquícios de algas ou de sedimentos. No entanto, a Cajé se garante a potabilidade da água distribuída e está executando frequentes descargas na rede para eliminar qualquer cor ou odor até o final do dia 11, quinta-feira, esse fenômeno deverá ter cessado.